Bom dia, 7 de agosto de 2024, quarta-feira, Caldas Novas, no estado de Goiás, Brasil. Vou trazer aqui mais um fato que ocorreu com um amigo do Edson Martins. Edson Martins sempre colaborando, sempre enviando fatos aqui para meu canal. Muito obrigado. E é assim, aqui você que está assistindo ao vídeo nesse momento, aqui nesse canal, você tem espaço. Se aconteceu alguma coisa com você, alguma coisa triste, alegre, que seja importante, que foi importante, e que você gosta de extravasar, escreva para meu canal, você escrevendo sobre fatos, né? Sobre eventos que ocorreram. Então, escreva para meu canal, que transformarei seu relato em vídeo, entendeu? Escreva. Aconteceu alguma coisa engraçada? Escreva. Coisa triste, escreva. Muito bem. Então, vamos lá ao fato aí trazido pelo Edson Martins. Muito bem. Acima aí temos Edson Martins. Ele reside em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Veja a foto do Edson aí. Esse fato ocorreu há mais ou menos oito anos. Então, vamos lá. À esquerda aí, um amigo dele, Ribamar Rezende. E ele estava noivo, com a risoleta de Assis. E esse Ribamar, ele era um cara muito preocupado com a saúde, né? Um negócio de doença. Era uma pessoa hipocondríaca. Pois bem, e aí ele noivo com a risoleta, antes de partir para o casamento, ele exigiu que ela também fizesse todos os exames. Para que depois, já casados, não houvesse surpresas desagradáveis. Surpresas desagradáveis. E aí ele se submeteu a vários exames. Sangue, urina, olha, tudo. Coração, pulmões, garganta, etc. Dentes. Então, ele fez uma bateria de exames e obrigou a noiva também a fazê-los, né? A fazê-los. E ali, o último exame que faltava para ele, veja aí no quadro, o exame da virilidade sexual, que é a potência sexual. Até isso. Ele coletou ali o esperma dele e levou ao laboratório SEIB. Você vê à esquerda aí. Então, ele pegou o esperma dele e levou ao laboratório SEIB para que fosse realizado o exame sobre a virilidade sexual dele, a potência sexual dele. Para que, casado, não houvesse problema. E aí ele levou o exame lá. Levou para o exame e levou lá o esperma. Cinco dias depois, ele foi buscar o resultado. Então, veja à direita aí. Resultados dos exames. Quando ele foi buscar o resultado sobre a potência sexual dele, ele encontrou lá no laboratório SEIB um senhor, veja aí, outro cliente. Ele não conhecia esse homem. E esse homem estava ali para receber também o resultado do exame sobre a potência sexual, a virilidade sexual. E ali ele ficou observando o homem, né, conversando ali com a empregada do laboratório. Aí o homem abriu lá o exame dele, o outro cliente, e estava escrito aí, ó, APM no exame dele. E o Ribamar só olhando, só ouvindo a conversa. Aí a funcionária do laboratório, ele perguntou a ela, né, o que significava. Aí o Ribamar, ouvindo tudo, viu que o cliente dele ficou feliz com esse resultado aí. E aí, quando ele esperou que o cliente saísse, ele foi à funcionária e disse que estava ali também para receber o exame, o resultado da potência sexual. A mulher foi buscar o exame dele, e no exame estava escrito aí, ó, do Ribamar, AAPM. E ele, empolgado com o resultado da outra pessoa, do outro cliente, APM, ele nem perguntou à funcionária o que significa AAPM. Porque ele pensou assim, já que o outro cliente ficou satisfeito, já que o outro cliente ficou satisfeito com o resultado APM, apto para o matrimônio, imagine o meu exame, é melhor ainda, porque são dois A's e não apenas um. Então, ele ficou empolgado, o Ribamar, e não perguntou à funcionária o que significava AAPM, pensando que o resultado dele era melhor que o do outro cliente. Aí ele foi para a casa dele. Dez dias depois, ele se casou. E, na lua de mel, nada. No segundo dia de casamento, só ele e a esposa em casa, nada. Uma semana, nada. Aí a esposa, já desconfiando dele, pediu a ele, ao Ribamar, né, explicações, se havia algum problema com ele. Aí ele, estava com o exame dele lá, né, escrito AAPM, aí ele disse à esposa, a esposa sim. Olha, eu fui ao laboratório SEIBE, e lá eu vi um homem recebendo o exame dele, e estava escrito APM. E a funcionária disse que significa apto para o matrimônio. Aí eu recebi meu exame, AAPM. Com certeza melhor que o do cliente, do outro. Só que eu não perguntei lá à funcionária o que significava AAPM. Aí a doiva dele disse assim, Ribamar, vá lá ao laboratório e pergunte o que significa AAPM. Tire sua dúvida. Aí ele foi. Chegou lá, ele levou o exame, né, aí perguntou a funcionária assim. Olha, diga aqui uma coisa, eu estive aqui, fiz um exame, o exame disse que eu estou bem, minha virilidade sexual é muito boa, e até agora me casei e nada, não consigo fazer nada. Duas semanas já de casamento, e nada. E aqui eu estou para reclamar, né, porque eu fiz um exame aqui, e o do rapaz que estava aí era apto para o matrimônio, e o meu com dois A's, eu acho que é coisa melhor ainda. A funcionária olhou assim para ele e disse, meu senhor, olha, o senhor está enganado, AAPM significa apto apenas para mijar. AAPM significa apto apenas para mim, mas não consigo fazer nada.